Depois das reclamações dos moradores do Distrito Industrial e da queixa no atraso da construção do ecoponto, fomos conversar com a diretora de meio ambiente, Maria Belintani. Sim, é um terreno da prefeitura, que a princípio foi destinado só para a colocação do entulho. Mas, infelizmente, as pessoas acabam jogando muito lixo. Mas naquele local, um pouco para baixo, a gente já começou a construção de um ponto de entrega voluntária. As pessoas ainda estão falando, não, está demorando para sair, enfim. Não, é porque já construiu um, primeiro foi ali no, aqui na região do São Gabriel, que é ali atrás do Caique. Então, ele foi construído, veio uma verba através do Feidro, que são dois pontos de entrega voluntária. E um já está construído e agora já veio a verba, questão de umas três semanas, foi liberada a parcela para a construção desse outro, que é no Jardim Paraíso. A respeito da verba, mais de R$ 400 mil, que está especificada na placa que se encontra no local da construção do ecoponto, a diretora disse que o dinheiro será disponibilizado em parcelas. Na realidade, o valor é esse mesmo, o valor do Feidro mais a contrapartida. Eu estou dizendo da liberação de parcelas, que é R$ 93 mil a segunda parcela, que é do Feidro, sem contar a contrapartida. Porque, na realidade, eles eram para serem construídos juntos, os dois ao mesmo tempo. Mas, como teve um problema daquela área ali, que muita gente que mora ali no Paraíso vai se lembrar disso, é uma área que tinha um depósito de sucata de uma pessoa que, numa ocasião, em determinado momento, invadiu esse local e precisou entrar na justiça para poder liberar novamente esse terreno e voltar para a prefeitura. Então, teve um embrólio nesse meio tempo que prejudicou ali o início das duas obras ao mesmo tempo. Mas, o valor é esse mesmo, não são dois pontos, não é uma obra só, são dois pontos em dois lugares diferentes. Aquela placa que está lá, ela não se refere só àquele ponto, mas sim às duas obras, nesses dois lugares que eu te falei. Então, que as pessoas tenham um pouquinho de paciência, mas foi por causa disso. E foi uma opção da prefeitura, e até o Feidro aceitou essa opção de construir primeiro aquele e está construindo o outro agora. Então, que as pessoas, isso vai ser feito, até mesmo porque nós que fomos atrás do projeto, aqui na nossa secretaria, para conseguir esse recurso, para tentar minimizar esse problema sério que é o entulho da construção civil. Se todo mundo não tivesse consciência que ali fosse só o entulho, e todo mundo sabe que a prefeitura limpa ali constantemente, porque não é falar larga, ela limpa, ela limpa ali constantemente, as pessoas estão vendo que está limpando. Só que, infelizmente, não consegue, é muito resíduo, e é uma área aberta, então não se consegue ter o controle. O que vai ser diferente com o ponto de entrega voluntária é que a gente espera que seja diferente, porque ele vai ser cercado e vai ter um vigia, alguém para estar acompanhando isso.